É, eu vou ter a minha, não esquenta não. Não esquenta, eu vou ter a minha. Cadê? Treino é 15, descanso é 30. É, 10 vezes. Bora ver. Ó vai. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco. Tá fraco. Eu acho que vou zerar aqui. Peraí. Dois. Um, três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. São dez séries. Dois. E aí mano? Tranquilo. De boa. Ah, tem aquele menino que tá treinando aqui né? De noite né? Ah, lembrei. Chovendo direto, não dá pra treinar assim. De novo. É, não. Não, não. Não esquenta não. De boa. Que rapaziada. Olha mano, era contigo mesmo que eu queria falar depois. Ih rapaz. Depois eu vou falar contigo. Eu need to try this guy. Um, dois, três, quatro, 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 cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Onze. Ei mano. Me manda uma mensagem que tá com seu celular aí. Me manda uma mensagem aí Anota aí meu número Porque era pra tu cortar meu cabelo Não, eu tô gravando agora mesmo Eu vou postar hoje ou amanhã A hora que tu posta no Instagram? Não, no YouTube mesmo Mais tempo Instagram eu vou fazer com propaganda depois O Robito Binho Melhor Binho Manda um oi pra mim lá Faz tempo que eu tava querendo falar Cortar meu cabelo Cortar meu cabelo Dois Três Quatro É o celular Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Pode mandar uma mensagem pra mim lá Um oi Eu também se quiser Manda uma mensagem um oi Lá no No YouTube É Binho Binho Vou mandar pra algum de vocês depois aqui Um link Só pra ver Binho, né? Binho, calistenia Tu pode achar lá Tá o vídeo Tá gravando já? Tá gravando Tá vermelho aqui? Tá Um abraço pro meu amigo Binho Daquele seguinte Cacenhal Pensei que tu ia mandar Algum Não, eu pensei que tu ia mandar Sabe o que? Um mei chance Ih, rapaz Vai usar meu canal Tchau, já Olha meus amigos Binho Vixe Locutor Ega Tô subestimando Ega, mas faz Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Seis Tô mandando uma mensagem Eu tô mandando mais tarde Viu Manda uma mensagem Lá Diz hora Local E data A hora marcada Lá Esse bicho aqui Era grandão Sabia? Eu ficava aqui Direto Ele Um mês Um mês Ele ganhava Assim O corpo Que ele queria Viciado Começou a namorar Tu? É isso mesmo Dois Três Quatro Quatro 6, 7, 8, 9, 10 Engraçar esse tríceps é meu né, vai lá mano, é bom ali em cima, lá tu não tem ajuda É por causa que tu trabalha, faz o que, além de ser cabeleireiro, empreendedor, empreendedor que tu trabalha para ti mesmo É, de malhar também, de malhar só assim, aqui né Vai ser eu e tu aí agora Um tempinho, dois, três, quatro, cinco, eita, seis da galera da corrida 7, 8, 9, tá morrendo Morrendo no 9 já, pega mano Basta tu treinar de novo cara, consegue tranquilo Eu acho que deve ser aquele cara que tem um biotipo bom para a musculatura Olha aí Faz aquele negócio lá cara, vai aqui e aí Pula aí, farrarão Ele também, agora que eu estou reconhecendo Os irmãos me colhendo aqui, eu tento lembrar da hora Vendo esse bicho aqui, bebê O moleque tudo brincando aqui Ei mano, eu estava seco pô, puta eu mano Fazendo o meu gato isso aqui Mano, o importante é que tu faça as quatro, depois tu faça mais quatro, depois faça mais três Deve eu treinar já O mim estava namorando Daquele tempo eu parei de treinar, daquele tempo eu comecei a namorar Aí eu estava só com medo de dormir, com medo de dormir Falei, caralho, isso não é vida não Eu falei, mano, eu vou voltar treinando Eu estou pesado tão, já deu Eu não estou nem contando, caralho Ele, ele era um biotipo diferenciado aqui, ele Já aqueceu ele, agora que ele vai começar a treinar sério É, pô Você já fez academia? Fazer academia? Corria, fazer algum tipo de esporte? Corria na areia Só correr na areia? O cara perde muito na areia Praticamente todo mundo me chama para correr na areia, eu que não tenho vontade Eu corri antes uma hora na areia, malhava dois aqui Aí depois eu corri até no Cristo, pô Mas malhava no Cristo, eu corri até aqui de novo, malhava aqui Aí eu corri até em casa, depois eu saí para curtir Olha, era bom, porque era uma galera que tinha, era o Thiago Tinha caixa de som Era muito ruim, mano Aí tinha os diferenciados, os diferenciados já eram calistenia É, era Vai nós dois aí, vai nós dois Claro O meu vai na bioma Um pedaço da unha aqui, ó Malha, né? Malha, né? Malha, né? Malha, né? Malha... 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 Malha, cara Olha, ele tá só destreinado, ele tá só destreinado, eu digo, eu digo, um dia só, um dia pra tu treinar aqui de tarde, só brincando, ele já recupera, os moleques começaram a trabalhar também, concentrado isso aqui, tem um carinha que ele tem uma caixa de sonho de tarde aí. Olha aí, ó, foi, acabou, tô muito gordo, eu não diria que eu tô gordo, eu tô pelancudo.